Oi, oi, oi meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Estou aqui muito feliz, né? Tempo de chuva aqui em Curitiba, mas é super normal isso acontecer. Eu vim trazer pra vocês hoje uma receita de beijinho, gente. Você sabe fazer beijinho? Você já fez beijinho uma vez na tua vida? Igual o canal Receita de Pai? Eu acho que não. Porque eu vou te ensinar uma maneira super fácil, maravilhosa, deliciosa pra se fazer um beijinho. Ah, e ainda mais, dicas de como aproveitar o beijinho e fazer um delicioso prestígio pra festinha também. Então, se você quer aprender, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Dá um joinha pra ajudar o nosso canal e vamos à morte cansada! Então vamos lá, pessoal, iniciar a nossa receita de beijinho doce. Que beijinho doce foi ela que me trouxe! E assim também. Ah, quase isso. Quase isso, né? Pessoal, não esqueçam a cabeça da minha cara ao invés de acordar, né? Tá cedo, Lorena me acordou muito cedo hoje pra gravar pra vocês aqui. E hoje temos o Menino Propaganda, a nossa super camiseta Receitas de Pai, né? Que a gente pediu pra fazer. Logo, logo estará disponível pra vocês todos adquirirem, tá bom, meus queridos? E lembrando que todos os ingredientes pra nossa receita vai estar na descrição do vídeo. Ô, meu filho, o que a gente vai utilizar pra fazer a receita? O que tem aqui? Fazer manteiga e lixo. Isso, manteiga. É, vamos fazer coco. Coco. Vamos fazer leite condensado. Leite condensado. Três ingredientes, muito fácil. Lembrando que é bom pra essa receita você utilizar o coco em flocos, tá, gente? Que é aquele coco um pouco mais grosso. Não é aquele coco ralado, né, Bem? É, ele é um pouquinho mais grossinho mesmo. Isso. Não é tão ralo, né? Exatamente. Se você conseguir achar o coco em flocos seco, melhor ainda, tá? Quem não conseguir pode ser um adoçado mesmo. Às vezes a gente encontra um pouco de dificuldade em achar o seco e o floco seco, né, Bem? É. Mas não tem problema. Então vamos iniciar isso. Mas tem a opção de ralar o coco também. Quem puder, né? Fica melhor ainda. Exatamente. Então vamos iniciar? Vamos. Então corre pra cá. Tá, bem. Então, pessoal, ó, eu vou utilizar aqui o leite condensado. Sempre procurar uma boa marca, tá, pra fazer os seus doces. Sabe por que eu falo isso, Bem? Porque se você pegar pra fazer brigadeiro e beijinho com leite condensado tabajara, ele vai render menos do que você espera, tá? Então essa é a dica. Pega leite condensado de boa marca, senão não vai compensar pra você. Você vai pegar o leite condensado de dois reais, que é pura água, ele vai render metade do que renderia um leite condensado bom. Entendeu, mulher? Sim, senhor. Tá? Então essas são dicas preciosíssimas que eu aprendi no curso e estou aprendendo o curso de confeitaria. Então, ó, primeiro eu já coloquei aqui o leite condensado e a manteiga. Eu vou esperar, Bem, dar um ponto aqui de quase brigadeiro de enrolar, tá? Quando ele começar a descuidar as laterais, eu vou colocar o coco e aí finalizou. Eu gosto de fazer assim, eu acho um jeito mais fácil de ensinar pra vocês. Você quer tomar água? Pega lá no filtro. Isso, garoto. Dentro da garrafinha. Ó, dentro da garrafinha. Então, ó, vamos mexendo aqui até ele começar a ferver, né? Depois eu mostro pra vocês o ponto pra gente colocar o coco ralado. É bem simples mesmo, tá, gente? Não tem mistério, não. Ó, Bem, então esse ponto aqui é o ponto que a gente vai colocar o coco. Como que eu sei? Ó, quando você puxa ele, ele tem que começar a desgrudar das laterais. Ó, ó, tá? Eu pego o coco e adiciono aqui, ó. 100 gramas de coco. Daí eu vou só misturar e daí já tá pronto o nosso pejinho. Não precisa nem deixar purar mais não, porque aí o coco já vai secar o coco aqui e daí já tá bom. Ó o cheiro que sobe. Maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Então já tá pronto. Bem, agora eu vou colocar numa travessa pra esfriar pra depois a gente enrolar. Daí eu vou passar coco em foco depois de novo, tá? Então, espera um pouquinho aí que eu vou passar algumas dicas pra vocês também. Daqui a pouco eu volto com vocês. Então, pessoal, voltamos aqui depois que o meu pejinho já ficou pronto. Daí eu vou utilizar, como eu fiz com brigadeiro, vou utilizar a manteiga pra passar nas mãos. E pra passar no coco eu vou usar o coco em flocos de novo. Pra deixar uma aparência mais bonita, tá? Então, ó, vou utilizar uma balança também, bem, filma aí. Uma balança pra gente pesar, pra deixar tudo no peso certinho, tá? Então, vamos lá, Bem, vai pegar, vou fazer de novo com 15 gramas, igual eu fiz com brigadeiro. Pra ficar bem padrãozinho mesmo, ó, 15. Ó, Bem, mostra. Beleza? Ó, bem caprichado, tá, gente? Faz com bastante carinho aí pra ficar bem bonito a apresentação do docinho de vocês. Ó, como ele fica bem bonito, olha esse aqui, bem. A diferença do coco, né? A diferença do coco, porque se você colocar um coco, daquele coco ralado normal. Coco fino. Coco fino, ele dá uma diferença muito grande. Só limpar a mão aqui. Quem não tiver balança, daí vai no zoiômetro mesmo, tá, gente? Vai vendo tamanho, só pra não ficar desproporcional. Mas quem não tiver, vai no ouro mesmo. Ó, 15 gramas. É um tamanho essencial, é, um tamanho bom, né, pra festinha, né? Sim. Ó, o coco em flocos, ele dá uma diferença total, total, total. Ó, que lindo que fica. Bem bonitinho, né? Então, ó, Bem, eu vou aproveitar o embalo, aqui fazendo os meus docinhos, e eu vou dar uma dica pra vocês também. Com o próprio beijinho, a gente vai fazer um prestígio, tá, gente? Pra festa também. Então, é bem simples. O que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, bem, mostra aqui, ó. Já derreti um pouco de chocolate. Aqui é um chocolate cobertura, fracionado ao leite, tá? É o chocolate que não precisa de temperagem. Então, ó, eu vou pegar aqui uma... Um montinho aqui de novo de 15 gramas. Vou pegar o meu garfinho e vou molhar aqui no chocolate. Ele vai virar um prestígio pra você fazer pra festinha aí, né, das crianças, ó. Faz com bastante carinho, com calma. Ó, bem. Ó, aqui nesse que eu já fiz, você pode até dar um detalhe, ó. Você joga um pouco de coco em cima, ó. Só pra dar uma diferenciada, a pessoa saber que é de coco, tá bom? Eu vou terminar de fazer o resto aqui, tanto o beijinho quanto o prestígio. Daí eu volto com vocês aí, tá bom? Até daqui a pouquinho. Beleza? Então, gente, ó, terminei os meus beijinhos e os meus prestígios. Olha que lindos que ficaram. Aqui tem exatamente 29, mas como a gente foi bliscando, 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 ele rende 30, tá bom? Pra vocês fazerem aí pra festinha, com uma latinha só de leite condensado. Por isso que eu falo, capricha na latinha, pega uma latinha boa, de boa marca, boa qualidade, pra render mais, tá? Quanto mais fino, menos vai render pra você. Então, eu vou mandar abraços, eu vou experimentar um de cada pra vocês. Vamos começar, Lorena? Vamos. Vou começar com um beijinho maravilhoso, tá? Vou deixar o prestígio pra depois. Quem que a gente começa? Primeiro nome? Tamiris Moura. Tamiris Moura. Uma querida seguidora que nos acompanha desde os 200 inscritos. Tive a oportunidade de conversar com ela via telefone móvel. Gente, muito amada, muito querida. Ó, Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Estamos juntos, tá bom, minha querida? E o primeiro pedaço vai ser pra você. Foca mais bem, focado, Lorena Rodrigues, que eu vou cumprir. Mas eu quero conversar com Tamiris, que se fosse pra ser justo mesmo, eu tinha uma das ideias pra ela, né? É, mas daí foi verdade. São cinco nomes, né, Lorena? Não. Daí vai inchar a minha larga, né? Não você comer, filho, é ela. Ah, não. Entendeu? Entendi. Então, gente, ó, vamos lá, tá focadinha? Tô focado do dia dele, não quero saber, não. Então vem, então vem, ó. Mais? Tayane Garcia e a filha Laura, de um ano e quatro meses. Tayane e a filha Laura. Beijo pra vocês. Só pra dizer que você sempre joga na minha cara, que minha letra é horrível, é a sua letra hoje. É a minha letra, precisa estar lendo certinho, ó. É, aham, aham. Tayane, ó. Mais um? Mais um. Duda Camargo. Duda, a prestígio pra você. Vamos lá? Ó o Duda, ó o Duda, Duda. Duda. Como é que acha, mãe, essa? Viagem, né? O próximo, amor? Tay Oliveira. Caião, caião? Não, Tay. É a tua letra, rapaz, presta atenção. É Tay Oliveira. E fala outra também, mãe, que eu já comecei de uma vez. Tay Oliveira e Ana Paula. Tay Oliveira e Ana Paula, que pediu abraço no vídeo só pra vocês duas. Não vou comer mais, não. Vai inchar aqui o corpinho esbelto, tá, gente? Ó, mais um pouquinho, ó. Pode, mãe? Pode, meu bem. Ó, aqui com chocolate, hein? Top, né? Tô esperando, vou finalizar aqui que eu tô louco pra comer. Gente, quero agradecer a sua vez. Não, tá lindo. Quero agradecer a cada um de vocês que assiste os meus vídeos por completo, ó. Que Deus abençoe a cada um mesmo, grandemente ente. Tá bom, gente? Ó, um beijo pra vocês, um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.